Quando o padre investe o preço na burguesa Me prezou a vida pra saber Se o dinheiro paga a liberdade De alguém, ouve lá no avô Quem traçou o seu itinerário Na que volta pelo seu caminho Foi Jesus, o homem da coroa Que respiu Foi Jesus, o homem da coroa Que respiu Foi Jesus, o homem da coroa Que é Jesus Jesus, o homem da coroa